Oi, vamos entrando. O Will trouxe champanhe. É isso aí. É hora da gandaia. Eu amo abrir champanhe. Muito cuidado nessa hora, hein? Eu não quero que alguém perca um ouro. Ô, Calvin, a garrafa tá pela metade. Ok. Eu comecei a comemorar mais cedo. Mas pode me culpar? Comprei outra casa e melhor ainda. O Malcolm tá saindo da minha. É, os meninos devem estar bem empolgados pra se mudarem pra casa do lado. Ai, a casa do lado é do outro lado do mundo. Fora da minha casa é fora da minha casa. Saúde. É, eles já começaram a levar as coisas deles. Estão organizando tudo. Te mandei as fotos de um sofá. Pensei em comprar pra eles. Ah, eu não vi. Deixa eu olhar. É melhor não ser mais caro que o nosso. Se for, vamos trocar. Ah, rapaz. Olha. Que estranho. Eu jurava que meu celular tava aqui. Bom, deve tá por aqui. É, vamos te ajudar a procurar. Calma. O quê? Posso fingir que eu tô procurando daqui. Levante, ajuda. Tava comigo quando eu fui fazer compras hoje. O Dave até mandou uma mensagem. Emergência, acabou o achocolatado. Oh, ah, e por falar nisso, acabou de novo. É que o dia foi puxado e eu acabei abusando da dose. Ah, e quer saber? Eu vou ligar pro seu celular. Não tô ouvindo. Sério, Tina. Eu levanto pra fingir e você faz isso? Eu não tô ouvindo nada. Sei lá, talvez a gente só deva... Espera. Alô? Uh, alguém atendeu. Ah, ainda bem. Agora eu posso sentar. Ele, ele disse que achou o seu celular. Ai, que alívio. Ah, é, entendi. Ele achou no estacionamento do supermercado. Ai, que bonitinho. E ele tá pedindo 300 dólares pra devolver. O quê? Mas que safado. Uau. Parece meio chato comemorar agora, né? Vou fazer um favor pra todo mundo e matar o champanhe. Dá pra acreditar? 300 dólares pra pegar o meu celular. Eu sei. Um achocolatado quentinho cairia muito bem agora. O que foi? Fortalece os ossos e é bem docinho. Me deixa, hein? Então um golpe desses por um celular, que tipo de pessoa faz isso? O tipo que precisa levar uma surra. Exatamente. Beleza. Então você e eu, nós vamos até lá e pegamos o celular de volta. Vamos chegar chegando, mostrar quem é que manda, como é que é e a parada toda. É isso aí. E quando é que a gente vai fazer a parada?